Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer algumas opções de perfumes pra vocês poderosíssimos, aquelas fragrâncias super marcantes, intensas, de chegar chegando, de chamar atenção, sabe? Se você quer perfume de poder, de mulher poderosa, esse vídeo é pra você. Mas antes de mais nada, se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal, se inscreva, ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar com vocês, que é de mulher poderosa no nível que vocês não estão entendendo. Gente, é o Infalível Suprema da Primarcial. Pense num perfume de poder, de mulher que chega, meu amor, e chama tanta atenção, mas tanta atenção que vocês não estão entendendo. Ele é um floral branco, ele tem umas nuances licorosas, sabe? Eu sinto bastante a flor de tuberosa aqui, que é uma floralidade super sensual e é uma floralidade também muito gostosa, bem moderna. Eu amo esse cheirinho de tuberosa nas fragrâncias. Ele tem uma pegada também não só de tuberosa, mas de outras flores extremamente sensuais, extremamente mulherão, sabe? Muito, muito, muito bom. Ele é um perfume também que tem uma construção adocicada, então é um ótimo perfume pra você usar pra ir pra balada, pra festa, pra show, pra arrasar por onde você passar. É um cheiro extremamente poderoso, gente, de verdade. Muito, muito, muito bom. Esse perfume é uma bombinha atômica, então é pra quem gosta de fragrâncias, assim, que chama atenção, que se destaca, que exala com força, tá? Nós temos cupons de desconto lá no site da Primacial. O nosso cupom é EDUARDA. Aplicando esse cupom, ao finalizar sua compra, você garante aí os perfumes da marca com desconto, tá? Você consegue pagar mais barato, né, nas fragrâncias aplicando o nosso cupom. Então vale muito a pena, isso é muito bacana. E esse perfume aqui, gente, é pra quem quer chegar chegando. Ele consegue ter uma sofisticação por conta dessa floralidade, mas ao mesmo tempo ele é super sexy, sabe? Muito, muito, muito gostoso. Que é aquele perfume que você vai usar, meu amor, e você vai ser elogiada. Então vale muito a pena o investimento no infalível Suprema, tá? Que você encontra lá no site da Primacial com cupom EDUARDA. A próxima fragrância aqui, gente, que eu tenho pra mostrar pra vocês é o HERCODE. Esse aqui é o tradicional, tá? Eu também já tenho o HERCODE TOUCHE. E serve tanto esse, tanto aquele HERCODE TOUCHE, tá? Que foi os últimos lançamentos aí. Não tem tanta diferença entre os dois. A único ponto é porque aquele eu acho ele um pouco mais feminino. E ele tem um frutado mais evidente. Mas assim, qualquer um dos dois você vai estar extremamente cheirosa. Tem uma amiga minha, gente, que ela usa esse perfume. E assim, a gente tava numa festa e ela estava com esse cheiro. E ela de longe, o perfume dela projetava, projetava. A gente tava, tipo assim, uns dois metros de distância. E eu sentia que o perfume dela ficava exalando. Era um lugar aberto. Então assim, é um perfume que chama muita, muita, muita atenção. E vale muito a pena. Ele é um floral branco amadeirado. Mas ao mesmo tempo ele tem um dulçor que deixa esse amadeirado equilibrado. Ele é, sim, um perfume marcante. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto de perfumes amadeirados. E eu sou apaixonada, uma alucinada por esse cheiro. Tá? Então, pra mim, na minha opinião, vale super a pena. Tanto esse, tanto o Hair Coat Stout. Qualquer um dos dois que você comprar, assim, você vai estar muito suprida. Porque os dois, na minha percepção, tem o mesmo desempenho. A única coisa que muda é um detalhezinho das notas. Mas ambos valem muito a pena o investimento, tá? E esse aqui também é super poderoso. Próxima fragrância aqui, gente, é o Mizar de Láqua de Fiore. Láqua de Fiore vocês encontram com a minha consultora Fernanda. Esse aqui é aquele cheiro super chique. Ele é um floral branco atalcado. Gente, ele tem cheiro de madame. Sabe? Ai, gente. E ao mesmo tempo, esse perfume, eu não sei. Eu já até falei isso pra vocês. Ele me traz uma nostalgia. E eu não sei porquê, mas parece que eu já senti esse perfume em algum lugar, sabe? Nossa, ele é muito bom. Ele é um floral branco atalcado. Ele é um perfume que projeta muito, que fixa muito. Eu vou deixar o contato da Fernanda aqui, ó. Vocês conseguem encontrar com ela. É só mandar mensagem pro WhatsApp mesmo e falar que você foi aqui através do meu canal. Que você é minha seguidora. Que ela envia pra todo o Brasil aí. E ela dá desconto pra quem for por mim, tá? Então, esse perfume vale muito, muito, muito a pena. Um cheirinho delicioso. Extremamente sofisticado. Ele é um floral branco atalcado, sabe? E o cheirinho atalcado me traz uma sensação, assim, de realeza. Não sei explicar pra vocês, mas tem cheiro de rainha, sabe? E ele é muito gostoso. E ele foge, assim, um pouquinho dos perfumes que as pessoas costumam usar nos últimos tempos. Então, é aquele cheiro bem único, né? Que vale muito a pena vocês conhecerem. O Mizar, ainda lá com a de Fiori. Uma marca também que ela é conhecida. Mas eu não vejo muitas pessoas usando os perfumes dessa marca. Então, assim, gente. Vale muito, muito, muito a pena, tá? Pedir aí o seu. Maravilhoso. Eu adoro o cheirinho dele. E outra fragrância que eu tenho aqui, que é polêmica, que muitas pessoas falam que não gostam. E eu não consigo entender quem falar que não gostam. Porque, pra mim, esse perfume não tem defeitos. Que é o Ilia Serra, de Natura. Gente, eu sou viciado. Nossa, eu sou viciado, apaixonado por esse cheiro. Eu acho ele sensacional de bom. Ele é muito gostoso. Ele é bem abaunilhado. Ele também tem essa nuance atalcada. Ele é doce, sabe? Ele é licoroso. Ele é quente. Gente, ele é muito bom. Ai, ele é muito gostoso, gente. Sério, eu não consigo entender quem falar que não gosta desse perfume. Pra mim, a pessoa está... Enfim, não sabe o que é bom. Tô brincando. Não generalizando, porque, né? Cada um tem o seu gosto. Mas, assim, eu acho ele perfeito. Ele não tem defeitos pra mim. E eu sempre recomendo ele pra vocês, porque realmente é um perfume que eu amo. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena. Eu vou deixar o nosso cupom atual aqui, ó. Passando pra vocês, tá? Da Natura. Você encontra ele lá no espaço da Vera Benta. E você aplica esse cupom que tá aqui, né? Ao finalizar a sua compra pra você garantir não só esse perfume, mas qualquer produto que você quiser lá com desconto. Tá bom? Lembrando que esse cupom, ele sempre vai mudando, mas eu sempre vou atualizando vocês. Então, é só ficar por dentro aqui dos vídeos que você sempre vai saber o cupom novo, tá? E qualquer coisa também você pode me perguntar lá nas minhas redes sociais, que eu respondo na hora pra vocês. Ele ia ser, pra quem gosta de baunilha, um perfume atalcado, poderoso, adocicado, sabe? Um perfume super invernal e muito gostoso de sentir. Se joga o que vale muito a pena. E, por último, outro perfume extremamente sofisticado, que é o Make Me Fever Gold. Inclusive, já pedi o meu backup, que eu não quero ficar sem esse bonitinho aqui. Ele é um perfume que tem uma saída bem esverdeada, que traz aquela sensação de limpeza, sabe? De caule, de flor, de planta. Mas depois ele evolui, não passa muito tempo, não. Ele evolui, assim, depois de uns 5 minutinhos, ele vem entrando uma floralidade branca extremamente chique. Ele parece muito Chloé, tá? Um perfume aí super famosinho. Ai, gente, que delícia, que delícia de cheiro. Ele exala demais da conta. Esse aqui você consegue encontrar com a minha consultora Leide. Vou deixar o contato dela passando aqui, ó. Ela também envia pra todo o Brasil. Sempre falo da Leide aqui pra vocês. Dá desconto pras minhas amadinhas, tá? Então manda mensagem pro WhatsApp dela e fala que você foi através de mim pra você pagar mais barato. Enfim, gente, que delícia de fragrância. Que delícia. Ele é um perfume, assim, que a saída dele assusta um pouco. Então quando você, sei lá, você experimentar ele pela primeira vez, você deixa ele evoluir na sua pele. Porque a saída realmente é aquela saída explosiva bombástica. Mas depois de um tempo ele evolui, ele fica esse cheiro floral branco, sabe? Ele tem até uma certa cremosidade da floralidade, tá? Não é uma cremosidade de notas doces, não. É da floralidade mesmo. E fica tão delicioso que vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Esse aqui, o Make Me Fever Gold, vocês encontram com a Leide. Bom, meus amores, pra vocês que adoram fragrâncias poderosas, esses perfumes eu super indico. Lembrando que o contato dos nossos parceiros vão estar todos aqui no primeiro comentário fixado. E com certeza são fragrâncias que vale muito a pena vocês conhecerem. Me contem se você já conhece, se você tem, se você gosta, se você tá interessada. Me conta tudo que eu quero saber. Um super beijo carinhoso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!